Dê essa bolinha aqui! Me dá essa bolinha! Dá a bolinha? Eu vou pegar essa bolinha! Pega a bolinha, nega! Muito bem, menina! Não, menina! Espera, né? Pega a bolinha! Pega a bolinha! Pega a bolinha aqui, eu vou pegar! Pega a bolinha! Pegou? Pega a bolinha aqui! Isso! Dá a bolinha, nega! Eu vou pegar a bolinha! Eu vou pegar! Eu vou pegar! Ninguém pega a bolinha dela! Pega a bolinha! Quase consegui, né? Nega! O que? O que? Cadê a nega? A bundinha dela! É! Ninguém pega a bolinha. Até a próxima! Ôce, tem que pedir! Obrigado.